Vamos agora ao comentário de Tomé Abduch no quadro Conexão Planalto. O presidente do Tribunal Supereleitoral, o ministro Barroso, lembrou que a alternância no poder é um pressuposto dos regimes democráticos e disse que não há razão para se mexer em time que está ganhando. Time que está ganhando, ministro. Quem é que está ganhando? Temos um país dominado pelo crime organizado, políticos em sua grande maioria acusados de corrupção, bandidos que foram presos pela Polícia Federal, soltos e ricos com seus direitos políticos devolvidos, um país dividido, uma CPI que deveria estar investigando também os bilhões desviados de estados e municípios e que só fala de possíveis crimes do presidente, manifestações violentas que destroem patrimônio público e que ninguém comenta nada. O nosso país encontra-se em um momento onde a grande parte de nossa população tem dúvidas sobre a verdadeira democracia das urnas e que não vê em seus políticos decisões que atendem os seus anseios, principalmente de justiça, em relação a quem assaltou a nossa nação. O ministro Barroso disse, discurso de se eu perder houve fraude é de quem não aceita a democracia. Não é questão de aceitá-la, ministro. O que se pede é exatamente o contrário. Tornar as urnas mais seguras favorece a democracia. Não há argumentos que façam parte de nossa nação entender o porquê vocês estão lutando tanto para que nosso sistema de apuração não seja aprimorado. A definição democracia é o governo onde o povo exerce a soberania. Se nossa população está pedindo, vocês deveriam ouvi-la. Uma democracia forte e transparente se faz com confiança e é essa confiança que nosso povo quer retomar junto ao processo eleitoral brasileiro, pedindo um aperfeiçoamento nas atuais urnas eletrônicas, através da implementação do voto impresso auditável com contagem pública dos votos. É importante, no dia 5 do 8, quando a PEC do voto impresso for votada na Comissão Especial da Câmara, os parlamentares tenham a consciência de sua responsabilidade. Os nossos deputados e seus respectivos partidos devem ter a ciência que a democracia se faz muito além do voto na urna. Democracia se faz ouvindo o povo. E mais, democracia se faz com uma lisura nas eleições, dentro de um processo eleitoral confiável, transparente e sem as atuais fragilidades demonstradas na live do presidente. Democracia faremos valer em 2022, tendo voto auditável que permita que o seu povo eleja o seu candidato, seja ele quem for. Boa noite a todos.